Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos à edição desta terça-feira de nosso PJ Regional. E olha só o que nós separamos pra você. Alunos da UFPA realizam um projeto que vai ajudar ribeirinhos. Mulher denuncia que descontaram um cheque de TFD em seu nome. Corpo de Bombeiros anunciam a operação verão 2018. Esse é o nosso PJ Regional, que já está no ar. O Comando do Corpo de Bombeiros nos traz informações sobre a Operação Veraneio 2018 em Tucruí e Breu Branco. Durante todo o verão, muitas praias surgem às margens do Rio Tocantins. E para garantir segurança aos banhistas, mais uma vez será realizada a Operação Veraneio. Assim como explica o Comandante Major Paulo Costa, o Corpo de Bombeiros aqui do 8º Grupamento Bombeiro Militar, Guarnição Tocantina, já tem um planejamento. Estará atuando em praias do município Tucruí e Breu Branco. Sim, nós fizemos nosso planejamento na Operação Veraneio em maio desse ano. Remetemos ao comandante operacional, foi aprovado o nosso planejamento feito aqui. E nós estamos aguardando o início da Operação Verão, que se inicia agora no dia 29 de junho, com o encerramento previsto para o dia 1º de agosto. No período de verão e também de férias escolares, a Praia do Galvão, no município de Breu Branco, é uma das mais movimentadas. Por isso, todos os anos, uma área é reservada para banho, sendo demarcada pelo Corpo de Bombeiros, que durante o período de veraneio atuará no local. Segundo dados do Corpo de Bombeiros, com o aumento de banhistas nas praias, mais acidentes são registrados. Ano passado nós tivemos uma ocorrência de afogamento, mas foi fora da nossa área de atuação, na cidade de Breu Branco, aqui nas praias do Curuí, nós tivemos algumas ocorrências de ferimentos, de cortes, mas não registramos nenhum afogamento dentro da Praia da Matina. Na ocasião, o Major Paulo Costa ressalta alguns cuidados considerados importantes para os banhistas aproveitar o verão com segurança. A gente sempre está repassando essas dicas de segurança, principalmente em relação à cultura da soltura de pipas, com a linha encerada, nós também tivemos ocorrências aqui ano passado. Nós orientamos os banhistas que procurem soltar pipa, as pessoas que gostam de praticar soltura de pipa, em locais fora da área de banho. Nós vamos primeiro orientar os banhistas, numa segunda chamada nós vamos baixar pipa e recolher. A gente sempre está orientando as pessoas, os usuários de praia, que evitem nadar para a parte funda, que obedeçam as regras de banho. O guarda-vidas está na beira da praia para justamente fazer essa orientação, obedeçam as demarcações, os limites de banho dentro da água. Excesso de bebida alcoólica também é uma outra problemática, que a pessoa geralmente exagera um pouco na cerveja e depois quer cair na água. Então, a gente sempre está fazendo essa orientação. Tomou um pouquinho a mais de cerveja, resguarda aqui um pouquinho do banho e evitar também o sol e demasia, que geralmente no final do dia a gente vai ter ocorrências de insolação. Quem não sabe nadar deve tomar mais cuidado e a atenção com a criançada deve ser redobrada. Criança em beira de praia é responsabilidade de pai ou do responsável. Então, ao contrário do que pensam, o guarda-vida não é responsável pela criança na beira da praia. O guarda-vida é responsável pelo público que frequenta a praia de uma maneira em geral. Então, se levar a criança para a beira da praia, precisa ficar o responsável juntamente com a criança para evitar o afogamento até que a criança se perca mesmo. Alunos da Universidade Federal do Pará desenvolvem projeto para beneficiar ribeirinhos. Vamos conhecer. Alunos de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará, Campus Tucuruí, desenvolveram um projeto de manutenção de motores usados em pequenas embarcações chamados de rabeta. O principal objetivo é ajudar a população ribeirinha do nosso município e da nossa região. O objetivo desse projeto é atender especificamente o povo ribeirinho da região do entorno do lago, tanto da Jusante quanto da Montante. A gente tem como objetivo levar um trabalho totalmente gratuito que seja muito bem eficiente para a população. Devido ao alto custo nas manutenções dos motores, os estudantes resolveram buscar uma alternativa para que os ribeirinhos e pescadores pudessem economizar. A gente fez uma pesquisa sobre o que a comunidade mais necessitava em termos de mecânica, de uma manutenção, um apoio. A gente foi lá, fez no quilômetro 11 uma pesquisa. O que a população mais necessitava era de um apoio mecânico na parte de manutenção de motores. Porque os preços, as oficinas que tem lá, são um preço absurdo. E acabam que vão fazer um trabalho e acabam que metendo peça velha, fazendo uma manutenção e cobrando um preço muito absurdo para a população. O ribeirinho acaba não tendo muito, gasta muito, não tem um trabalho de qualidade. Os estudantes já realizaram várias ações em comunidades da nossa região. E nos próximos meses, outros ribeirinhos serão beneficiados. Entre eles, os da vila de Jutaí. A gente já fez outras ações, passada, e já tem uma marcada para o próximo dia 1º de julho, lá na comunidade de Jutaí, que é uma comunidade quilombola. E a gente vai fazer esse trabalho lá, né? Está melhorado e tentar também explicar melhor como cuidar do seu motor, fazer uma manutenção melhor. O próprio ribeirinho, sem estar necessitando de um apoio, de um... Às vezes até mesmo de um falso mecânico, que coloca peça falsa ou peça estragada e ir cobrando o preço de uma peça nova. O projeto também visa a prevenção de acidentes, como por exemplo, escapelamentos. O nosso projeto também é acompanhado sobre a segurança. A gente vem falando sobre segurança, vem falando que sempre tem muito acidente, é sobre escapelamento. O motor fica desprotegido, a parte da carenagem fica desprotegido. E devido a eles irem andando, às vezes com cabelo longo ou camisa ou alguma outra coisa, aí ela acaba grudando, enrolando e acaba trazendo prejuízo para o próprio condutado da embarcação. Vamos conhecer mais dois ganhadores do show de prêmios FACIM. Duas pessoas aqui em Brio Branco ganharam num prêmio FACIM esta semana. A dona Maria José ganhou mil reais no segundo prêmio. Dona Maria, está feliz com o dinheirinho na conta? Bastante. Veio numa boa hora. Eu sempre comprei, né? E eu sempre ficava assim, eu me abençoa, né? E acompanho sempre, às vezes quando eu não compro, acompanho do mesmo jeito, né? E nesse dia eu até me atrapalhei, eu imaginei que teria dividido o primeiro. E aí eu fiquei assim, aí liguei para minha mãe, estava ligando a cobrar, e falei, agora ela não atende. Quando ela atendeu, eu falei, mãe, eu ganhei justamente na hora que o Alex falou o número da cartela. Falei, não, eu não acredito, não. E é muito bom a gente ajudar essas pessoas, né? E vou continuar comprando. E obrigado, e que muitas pessoas mais possam ganhar. Muito bem, parabéns, dona Maria. O seu João Santos dividiu aí o nono prêmio de quatro mil reais. Seu João, aí dividiu o nono prêmio. Está feliz? Estou muito feliz. E eu não vou parar de comprar. E graças a Deus que esse dinheiro chegou em boa hora, que eu vou fazer uma compra boa. Também mais um filho que eu creio que é Rony Lemar. E graças a Deus, eu vou comprar, sempre comprar. E o senhor estava acompanhando pela TV ou pelo rádio? Eu estava acompanhando pela televisão, eu mais o meu menino. E aí nós foi prameado, aí ele ficou bem satisfeito. Pode comprar material também para o colégio que ele estuda. Muito bem, parabéns, Lana. É muitos prêmios essa semana. E aqui em Breu Branco, duas pessoas ganharam. Isso mesmo, saiu aí para 26 ganhadores. A premiação desse domingo, Breu Branco, como sempre, levando todos os domingos, tem premiação para Breu Branco. Você que está ligadinho, faça a sua doação. Esse domingo tem especial, tá? Festival dos Cinco para você. Sua doação é somente cinco reais. São cinco rodadas. Cada uma você concorre a cinco mil reais ou uma pop zero quilômetro. Fica a critério aí do nosso ganhador. Mas acredite na sorte, faça a sua doação. E domingo às nove horas tem sorteio do Prêmio Facinho. Uma moradora de Itucuruí luta para receber valor de cheque do TFD, tratamento fora de domicílio, que teria sido descontado sem ela saber. A Ariana Santos relata que desde 2015, ela luta para receber o valor de 693 reais, discriminado no cheque relacionados com o TFD, tratamento fora de domicílio para o filho dela, da Via Manuel dos Santos Correia, da continuidade ao tratamento médico em Belém. Eu entrei numa ação com o Ministério Público, o Ministério Público tem uma providência, vai me receber um valor de 693 reais. Aí, quando foi em março, eles me deram uma semana para eles resolverem essa situação. Quando foi em abril de 2018, eu fui lá novamente, eles me deram a resposta que eu tinha recebido esse dinheiro. Tá bom, eu saí, eu fui nos bancos, todo dia, no dia de chuva, eu fui no banco, atrás os gerentes me mostram que não tinha nenhum valor nessa conta. Retornei ao Ministério Público e eu pedi para olhar o cheque, eu olhei o cheque e falei que não era minha assinatura, não era minha CPF, e só a identidade que eu batia. Esses dias agora, o pessoal do judiciário, lá da Secretaria de Saúde, me chamou, pediu para mim entrar no processo no banco. E eu falei, não tem como entrar no processo no banco, porque quem tem que resolver são vocês, não sou eu. Porque o meu não é qualquer coisa, o meu tem uma falsificação, de um dinheiro que é pouco, mas eu preciso. De acordo com a Ariana, alguém teria se passado por ela para receber o recurso. Basta fazer uma simples comparação para notar que a assinatura na folha do cheque é diferente do documento oficial com foto, neste caso, o RG. Foi tipo extravio, a pessoa passar por outra para receber um dinheiro que nem era seu, não era. O número de CPF não é o de Ariana, e ainda está rasurado. Eu olhei o cheque e falei, não, essa assinatura não é minha, e principalmente nem o CPF. Na suposta cópia, também não dá para ver a numeração e nem o ano que o cheque teria sido liberado. Sendo assim, a situação fica ainda mais complicada. Ariana diz que, em meio às dificuldades, vai continuar lutando junto ao Ministério Público do Estado do Pará para conseguir receber o dinheiro. Eu pretendo tomar minha providência, porque eu estou sem trabalhar, estou com dois filhos doentes, e esse dinheiro ajuda a comprar alguma coisa. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Tucruí e foi informada que a situação seria averiguada, mas até o momento não se pronunciou sobre o assunto. E assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional. Agradecendo a você pelo carinho e pela audiência e toda a nossa equipe pelo excelente trabalho. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã, se assim o Altíssimo nos permitir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho